Salve galera, canal Dantas Game trazendo mais um vídeo do F1 Manager pra vocês galera Hoje eu vou trazer mais um vídeo da série largando atrás e chegando na frente pra galera aí iniciante, beleza? Então preste atenção nas dicas e a maneira que eu piloto aí nas corridas, beleza? Já deixa o like aí, se inscreva no canal, que se tiver mais de 30 likes aqui nesse vídeo eu vou conseguir sair de dentro dessa televisão que eu tô preso aqui, certo? Então vamos lá galera, vamos pro vídeo Vou tentar pegar aqui Aqui Na 12, na 12 não, porque na 12 tá tão difícil, mano Tá osso de cachorro Vamos lá, vamos na 5 aqui Vamos lá, vamos na 5 Eu vou colocar uma pausa galera, que só vai valer se eu largar bem atrás, ok? Bom galera, eu peguei o circuito do Canadá, mas eu acho pessoal, que eu larguei quase no mesmo nível do rival, então É uma corrida de recuperação um tanto fácil, só 5 pontinhos atrás, né galera? Mas vamos lá, pra vocês verem aí A estratégia, a maneira de jogar, sair bem, sair forte no início, né? Isso é uma coisa que a gente tem sempre que fazer Pneu macio, eu posso fazer o que aqui? Se eu larguei de macio aqui no Canadá, ou eu vou fazer duas voltas, duas paradas, né? Com o pneu macio, trocando por pneu macio Ou eu vou fazer uma parada só Usando o pneu duro Na parada que eu fizer, né? Então vocês vão ver aí Ele ainda tá na frente Vou tentar dar uma arrancada aqui Eita, o Grosso quase leva a serigudência de só com o azedo Vamos ver se tem alguém no boxe? Não tem, tá cedo, não foi ninguém pro boxe ainda Tá cedo, não, terceira volta já, né mano? Bom, geralmente a gente faz o que aqui? Duas paradas, né? E as duas usam pneu macio, né? Eu posso tentar surpreender ele Principalmente com o Grosjean E fazer uma parada só, mano Aqui o Grosjean largou tão atrás Vamos ver Eu consigo ainda fazer mais uma volta com o Grosjean E aí eu vou ousar aqui Fazer uma parada com o Grosjean Mudar pra o pneu duro Olha, o Raikkonen já ganhou posição ali, já Vamos pro Grosjean agora A gente vai parar com o Grosjean nessa volta Bom, o Grosjean não para mais O Grosjean tem muita gasolina Tem pneu de sobra porque O pneu duro nessa pista aqui Ele aguenta muito bem Vocês viram que eu consegui fazer até Quatro voltas com o pneu macio, né mano? Com o Grosjean Olha ele aí, ó Aborrecendo ali, ó Essa é a minha parada agora Essa é a minha parada com o Raikkonen Vou até diminuir aqui Porque a sete e a oito, velho Vai ser só Só paulada, mano As posições que eu vou ganhar com o Grosjean agora Vamos pro Grosjean agora Ele ainda tá na frente O cara parece que joga bem Olha aí Joga bem o Daniel Barbiesse lá Esse é o nome do cara Eu tô mostrando uma variante aqui De uma estratégia, tá galera? O normal é usar Duas paradas Igual como eu fiz com o Raikkonen Ó, o Grosjean ganhou mais algumas posições aí A gente passou na frente agora E eu tenho muito pneu com o Grosjean combustível Pra poder atacar, ó A todo momento, ó Então não tem nem pra que eu desacelerar Mesmo que eu vá pra fora, mas Olha o Raikkonen, mano O Raikkonen já é o primeiro Vou até diminuir mais um pouquinho Olha o Grosjean aí, ó O Grosjean, ó O Grosjean tem uma das melhores ultrapassagens do jogo Um dos melhores gerenciamentos de pneu por fora Não deu O cara tá querendo dar trabalho ali, ó Vamos voltar lá nessa briga É, eu tenho combustível e tenho pneu Não sei se ele tem combustível, né, mano Pra segurar ali Acelerar aqui com o Raikkonen no finalzinho Senão ele passa nós ali, ó Não deu pra passar Oxe, diminuiu sozinho, véi Que chato Olha aí, véi Isso porque o cara sabe jogar Deu trabalho, véi Essa corrida de recuperação aí Deu empate Vocês viram aí Foi a posição do Grosjean, mano Foi em quinto, foi? O Grosjean terminou em sexto Fizemos uma parada com o Grosjean Fiz isso pra mostrar pra vocês, né Uma variação de estratégia aí Não quer dizer que seja a melhor estratégia Não tô dizendo que é a melhor É uma variante, certo, pessoal? Quem quiser testar, entendeu? Principalmente com o Grosjean Que tem um ótimo gerenciamento de pneu E é um piloto que a gente consegue upar muito fácil, né? Com o decorrer do tempo aí Dependendo de quanto tempo você joga Com alguns meses aí Dois meses, três meses Você consegue deixar ele num leve assim Bem legal já O meu Raikkonen fez aquela estratégia básica Que é duas paradas E as duas colocando o pneu macio Ok E o Grosjean eu fiz essa variante aqui Pra mostrar pra vocês, né? Terminamos empatado nos pontos Porém, quando há empate O critério de desempate é o seguinte É a melhor classificação dos rivais, né? No caso, a minha melhor foi primeiro com o Raikkonen A dele foi segundo com o Raikkonen Então eu ganhei porque eu fiquei melhor do que ele, né? Na melhor classificação aí Por isso que no desempate eu ganhei Então é isso aí, galera Deixa aquele like Se inscreva no canal E é nóis Até o próximo vídeo Valeu, galera Valeu Olha aí, ó Ele tava com o álbum 7 Isso também é uma coisa aqui, galera Até antes de finalizar o vídeo aqui, ó É... Às vezes eu troco o Grosjean 10 Por o álbum 7, né? É muito parecido, assim As estatísticas dos dois Depois a pontuação geral Deles dois Nesses levels aqui Que eu tô mostrando, ó Vocês podem somar aí Que vai dar algo bem parecido O carro O carro, meu pit um pouquinho melhor Olha, ó A força Exatamente igual Cara, nossos carros e pilotos Praticamente iguais Força 7, 7, 7, 7, 7 Aero eu ganhei por dois pontos Aderência ele ganhou por dois pontos Confiabilidade eu ganhei por um ponto Se bem que a confiabilidade Ela não interfere Na performance do jogo Se não acontecer nada, né? Se ninguém quebrar Só vai interferir se quebrar Como ninguém quebrou Acredito que ele não quebrou em nenhum momento Então Confiabilidade não valeu de nada O tempo de pit Eu um pouquinho melhor Tô muito parecido aqui, cara Muito mesmo, né? Foi na estratégia mesmo aí A vitória Valeu, galera Um abraço Fui É nóis